Depois de uma breve pausa, a Real H, empresa de homeopatia animal, está de volta na programação do canal do Boi. O Denner está aqui do meu lado para falar para a gente um pouco mais sobre as novidades que estão chegando por aí. A partir de agora, meu amigo, a gente já está em contagem regressiva, inclusive, o programa estreando já nos próximos dias. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Pois é, o programa estreando na próxima semana, na próxima segunda e trazendo bastante novidades da Real H para a programação aqui do canal do Boi. Dá para dar um spoiler aí para o pessoal de casa? O que tem de novidade chegando nesse retorno? Tem muito resultado da tecnologia Real H, tem muito caso de sucesso, depoimento de clientes, de pecuaristas que usam essa tecnologia em seus animais e também muita informação científica, muito embasamento científica, muito embasamento científico. Então, ao mesmo tempo que a gente escuta o produtor rural, a gente vai escutar o PHD, o professor universitário, a professora universitária sobre aquele resultado, sobre aquela tecnologia, sobre experimentos realizados com essas tecnologias real H. Então, e outra novidade é com a possibilidade da internet que nós temos agora, de repente transmitir esse pecuária forte, esteja a informação onde esteja, em tempo real, de feiras, eventos, do meio do Pantanal, de fazendas no norte, no sul do Brasil. Então, a gente tem um projeto bastante ambicioso nesse sentido, aproveitar ao máximo essas ferramentas que estão disponíveis hoje aí. Inclusive, você está passando aí na tela da apresentação, o programa traz essa proximidade com o pecuarista que de repente, com o produtor que de repente não conhece os benefícios da homeopatia, vai poder trazer esse lado mais explicativo também para trazer o produtor para esse lado? Sim, da mesma forma como para desenvolver medicamento a Real H escuta as aspirações do campo, também no pecuária forte e a gente traz o que interessa para esses produtores. Qual o problema que eles querem resolver? Quais são as dificuldades, inclusive de manejo, que às vezes a gente pode ajudar, facilitar ou diminuir manejo dentro da fazenda. Então, o pecuária forte vem ao encontro às aspirações do homem do campo. A importância da homeopatia, desse tratamento, queria que você contasse um pouco para a gente. Bom, a homeopatia, ela substitui em alguns casos muito bem um tratamento químico, uso de antibióticos, ou seja, quando você opta pela homeopatia, que aí o ideal seria o seguinte, antes de qualquer coisa, usar a homeopatia, porque aí você evita a agressão ao meio ambiente, você vai usar a medida mais sustentável possível. Hoje se fala muito em ESG, né? Que é o ambiental, a governança e o social. Você diminui manejo. Então, a homeopatia tem essa importância. E cada vez mais, tanto o homem do campo quanto o consumidor final, quem compra leite, quem compra carne, quer saber quais as condições que esses animais foram submetidos, quais são os produtos químicos usados ao longo da vida desses animais, não tem nenhum risco, será, para essa pessoa, né? Para quem estiver utilizando. E a homeopatia, exatamente, ela é segura em todos os sentidos e ainda ajuda a trazer mais bem-estar aos animais e menos manejo na hora do trabalho. O bacana é que, inclusive, vocês não atendem só o grande produtor, né? Tem espaço para todo mundo, para o médio, para o pequeno. Como que é essa linha de tratamento que é oferecida? Olha, a gente costuma fazer muitas contas. Aliás, é um conteúdo também que faz parte do Pecuária Forte. E não importa se tem um animal ou se tem milhares de animais, no momento que você põe na ponta do lápis, olha, se eu usar a homeopatia da Real H, eu vou economizar nesse sentido, que é o manejo, eu vou diminuir o uso de antibióticos, que também tem um custo, eu faço uma prevenção ao invés de tentar apagar o fogo depois. Então, tem uma série de benefícios. Não importa se tem um animal ou se tem milhares, a homeopatia sempre é mais vantajosa economicamente e também na questão do manejo, como eu já falei. Outro braço importante também é a nutrição animal, né? O que você destaca para a gente? Bom, aí nós temos isso tudo que estamos falando, a homeopatia e uma opção de, bom, você já vai comprar um sal mineral, uma ração, um proteico, um proteinado para os seus animais, para ajudar na nutrição, né? E se você puder aliar os dois? Ter uma nutrição que já venha com essa homeopatia, por exemplo, para controlar carrapato, mosca, mastite, agregada a esse produto. A Real H é a única que tem essa possibilidade de você adquirir o produto de nutrição já com um medicamento incorporado, que pode ser incorporado com a homeopatia, sob demanda, e aí está aí um produto que você tem, diminui ainda mais os trabalhos dentro da propriedade. Ô Danilo, e como que esse programa, né, de volta aí na programação, segunda-feira, a partir das 11h45, foi pensado? O que vocês estruturaram aí que o pessoal de casa vai poder conferir? Olha, nós vamos trazer um pouquinho sobre a Real H, que afinal de contas é uma grande empresa, são 38 anos de mercado, são mais de 330 funcionários. Ela tem um programa, por exemplo, que é o Ciclos de Reciclagem, que funciona há mais de 15 anos, foi destaque no portal Valor Econômico, há um tempo atrás, há mais de 16 anos, aliás, que já tirou do lixo mais de um milhão de quilos, destinando esse material para a reciclagem. Então, enfim, ela tem uma força organizacional muito grande. Então, um dos componentes do programa é trazer um pouco, em pílulas, né, cada edição um pouquinho, dessa empresa. Nós temos os parceiros comerciais, então vai ter uma parte do programa destinada aos parceiros comerciais, afinal de contas é interesse da Real H abrir novos parceiros comerciais em algumas regiões do Brasil. Então, a gente mostra as vantagens, a gente faz conta também para mostrar como que vale a pena ser um parceiro comercial da Real H. e que não pode faltar os casos de sucesso aliado, que são os clientes falando dos produtos aliados a experimentos científicos e os especialistas. Com certeza, então, na próxima segunda-feira, 11h45, horário de Brasília, você aí de casa vai poder conferir esses resultados de sucesso. Danero, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia, Produtor. Eu que agradeço. . . . Boa V. . Boa V. . . .